O Batman e o Superman apresentam uma das relações mais fantásticas das HQs. Eles são melhores amigos e ao mesmo tempo podemos dizer que eles são rivais. Esses dois, que são os maiores heróis da DC, possuem coisas em comum, como a luta pela justiça e contra todos aqueles que ameaçam a Terra e a vida ou a segurança das pessoas. Mas fora essas semelhanças, eles são pessoas profundamente diferentes, quase que opostas, e é exatamente isso que torna a relação deles tão fantástica. Porque o Batman, ou Bruce Wayne, nasceu aqui na Terra, mas ao mesmo tempo que o nosso mundo deu tudo para ele, também tirou o que ele mais amava, que eram os seus pais. Já para o Superman, a Terra foi completamente diferente. Ela não tirou nada dele, muito pelo contrário, deu tudo o que ele tem. Como, por exemplo, uma família, um amor verdadeiro e a oportunidade de crescer como pessoa e se tornar a esperança para muita gente. Então, por mais irônico que pareça, a Terra foi um lugar muito mais hostil para um ser humano do que para um alienígena. O mundo foi muito bom para o Superman, mas extremamente cruel com o Batman. E exatamente por isso, o Batman cresceu e evoluiu, motivado pelo desejo de justiça e de vingança. O rancor pelo que aconteceu com seus pais era o combustível para sua vida. E por isso, ele se tornou alguém mais frio, violento e extremamente pragmático. O que era de se esperar, visto que parte da sua motivação não vinha de sentimentos bons ou pacíficos, como é o caso da vingança. E já o caso do Superman, foi completamente diferente. O que motivou o Superman a se tornar o herói que é, foi a gratidão. A gratidão por um lugar que deu tudo o que ele havia perdido após a morte de Krypton. E mesmo ele sendo um alienígena, as pessoas o amavam. E por isso, ele sentiu a necessidade de retribuir tudo o que ele recebeu aqui na Terra, visto que ele tem o poder e a capacidade para fazer isso. A vida do Bruce foi de esforço e dedicação. Ele treinou fisicamente e dominou inúmeras artes marciais. Mas ao mesmo tempo, ele desenvolveu a sua mente, estudando tudo possível sobre estratégia, línguas e várias outras coisas. E ele ainda atuou como um grande empresário. Mas para conseguir tudo isso, ele abdicou de viver, de ter momentos felizes. E tudo isso por culpa do que o mundo tirou dele. Essa não era a vida que ele gostaria de ter. Já a vida do Clark foi de aprendizado moral. Ele aprendeu a ser mais humilde do que a maioria dos humanos, mesmo sendo basicamente um deus. Ele aprendeu a ter responsabilidade sobre os seus poderes e não a usá-lo de forma alguma por benefício próprio. Ele aprendeu a se controlar, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque ele sabia que um momento de descontrole poderia significar a morte de centenas ou talvez de milhares de pessoas. Ele também se esforçou e até sofreu. Mas foi feliz. E tudo isso graças a tudo que o mundo deu a ele. Exatamente o oposto do caso do Bruce. E o Batman, por toda a sua vida de herói, lidou somente com o pior lado do ser humano. Ele teve que lidar com corruptos, criminosos dos piores tipos e com pessoas que também tiveram as suas vidas arruinadas. Como é o caso de praticamente todos os membros da Bat-Família. A realidade dele é um mundo injusto e cruel. Onde ele não consegue ver muita coisa além de trevas. Já o Superman sabe de toda a maldade que existe no mundo. Mas ele também sabe de toda a bondade. Tanto que ele já revelou que ele poderia desativar a sua super audição. Mas ele não faz porque nem tudo que ele ouve é ruim. Ele escuta frequentemente pedidos de socorro. Mas ele também escuta a boa vontade das pessoas em ajudar. A realidade que ele conhece é uma realidade onde o mal existe. Mas onde o bem também existe. E existe em maior quantidade. E isso tudo gera um paradoxo muito interessante. Porque o Batman é um ser humano que não confia e não tem muita esperança na humanidade. Que é a espécie dele. Já o Superman é um alienígena que tem muita esperança e fé na humanidade. E é por isso que a relação deles é tão fantástica. Eles tem muito mais diferenças do que coisas em comum. E isso mostra como as experiências de vida moldam o que fomos, o que somos e o que seremos. A história desses dois, embora fictícia, serve como aprendizado. Para que possamos compreender melhor o que leva certas pessoas a serem o que são. E que julgar pessoas sem compreender suas experiências de vida pode ser um erro. E deve ser feito com cuidado. E eu agradeço demais a todos que chegaram até aqui. E peço para que não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever no canal. Para nos dar uma força e para mostrar que vocês gostam de vídeos assim. Meu muito obrigado a todos e até a próxima. E até a próxima.